Olá! Olá! Depois do sucesso estrondoso de Batman vs Super-Homem e a maravilha cinematográfica que foi o Esquadrão Suicida, a gente estava decidido a não gastar mais dinheiro no cinema com a DC. Daí, bom, filme do Coringa, whatever, vai ser o Jared Leto de novo fazendo merda, ninguém quer saber. E aí aplaudiram por oito minutos em pé no Festival de... Veneza. Festival de Veneza. Olha, talvez, talvez a DC tenha se acertado. Assistimos junto com a Isis Batman vs Super-Homem, nossa, a gente dormiu tão bem no cinema. Cara, foi um soninho gostoso. Assistimos juntos Esquadrão Suicida e... Você fechar os olhos é uma trilha sonora muito boa. É. E assistimos juntos Coringa. Aqui são nossas opiniões a respeito. Por onde começar? Eu achei interessante, assim, vamos começar com o óbvio, ok? O óbvio indiscutível. O filme é bom. É muito bom. Eu imagino que essa primeira parte seja sem spoilers. Vamos discutir, a gente vai... É uma boa, vamos fazer a primeira parte sem spoilers e aí a partir do momento X a gente vai daqui pra frente e quem não viu o filme desliga, vai por causa de mim, que agora vai spoiler geral. Então, indiscutível. O filme é bom. A performance do Joaquim Phoenix... O Joaquim Phoenix está impecável. Ok? Estamos falando assim, nível Oscar. Nível Oscar. Sim, sim. Você pode comparar o Joaquim Phoenix no filme do Coringa com qualquer outro ator. Ator de classe A Hollywood nos filmes mais badalados de todos os tempos. Exatamente. Pode comparar ele com... Eu vou me sentir obrigado a comparar ele várias vezes com o De Niro por razões que vão ficar... Eu não sei se isso realmente conta como spoiler. Na dúvida, eu vou deixar como spoiler, porque é melhor não contar e... Eu acho que o que não conta como spoiler é falar, é engraçado você comparar com o De Niro, sendo que o De Niro está no filme. É, não, que o De Niro está no filme, eu acho que isso... Cara, sinto muito, isso não é spoiler, o nome dele está no pôster. Não é spoiler. É... Não, com... Acabou de me fugir do nome de todos os grandes atores de... Jack Nicholson... Ah, Gunster. É. Tipo, Marlon Brando. Marlon Brando. O Palpatino. O Palpatino não está sendo lembrado o nome. Ah, tá o... Então, tipo, está uma coisa bem... Caramba... Você acha que tem essa pegada Gunster? Não. Eu acho que tem... Não, não, não. É que são os atores de filme Gunster. Quando você pega o Palpatino, o De Niro, o Marlon Brando, não no fim da carreira, não depois de mais, mas na flor da carreira, quando eles eram os grandes gigantetos premiados melhores do mundo. O Joaquin Phoenix está perfeitamente comparável a eles. Ele está muito bom nesse filme. Você sabe que o Joaquin Phoenix não está mais no auge de sua idade, assim? Sei. Ah, tá. Era só para esclarecer isso. Eu tenho plena ciência do fato. Ele sempre foi um ator espetacular. Sim. A questão é que o James queria parar... Na verdade, ele gosta de escolher filmes com aquilo que ele se identifica. Sim. Então... E isso é uma ótima forma de você fazer um trabalho que você gosta e não te dá tanto dinheiro. Exato. Não que tenha nada de errado com isso. Sim. Mas... Eu achei interessante que parece que o diretor levou quatro meses para convencê-lo a fazer O Coringa. Porque ele muito não queria se vincular a um filme que... De quadrinhos. Não, não era no quadrinhos. Ah, era no continuação. Ah... Ele foi convidado para ser o Doutor Estranho. Ele recusou. Ele foi convidado para fazer o Hulk. É verdade. É verdade. Eu li que ele foi convidado para substituir o Edward Norton no Hulk. E ele recusou porque ele ia ter que fazer assinar um contrato de um monte para os filmes. Ah, é verdade. Tinha esquecido disso. E aí caiu como uma luva esse papel no colo dele. Depois de quatro meses sendo convencido. Porque ele falou que ele estava no momento da carreira que ele queria justamente trabalhar um estudo de personagem. E é isso que Coringa é. É. E o que eu achei mais fantástico. O diretor de Coringa, o Todd Phillips. Cara, parece que você vê como esse filme tinha tudo para dar errado. Entenda. Olha o filme com a cabeça de quem assistiu. Esquadrão Suicida. Bajam e Super Homem. E não viu nada. Estamos falando na cabeça. Antes do filme estrear, beleza? Antes de chegar nos reviews. Antes da galera pedir tudo. A gente olha e fala. Mano, filme da DC. Com esse cara aí que nunca fez nada de super herói. E quem que é o diretor? É o diretor de Sim Beber Não Case. Um parto de viagem. Aparentemente ele é amigo do Zeke Ganafiniakis. E tipo, a gente fala. Mano, não tem como esse filme ser bom. Não tem como esse... Cala a boca. Eu acho que está na moda diretores de filmes comédia fazerem grandes clássicos, assim, de repente. Pois é, né? Porque não é a primeira vez que isso acontece. Teve outro que recentemente mudou de comédia para drama e... Sim, sim. E arrasou. Simplesmente arrasou. Eu não me recordo agora, mas eu acho que foi um dos indicados do Oscar do ano passado, inclusive. É, como não é o tema do vídeo, larga a mão e a gente segue o rolê. Agora, o Coringa. Do que se trata, sem spoilers. É uma origem para o Coringa. Eu não vou dizer uma releitura da origem do Coringa, porque o Coringa nunca teve uma origem oficial. A Piada Mortal, de Alan Moore, anos 80, não lembro quando, nos anos 80, alguém vai certamente me corrigir nos comentários. A Piada Mortal era, até agora, mais amplamente tratada como a origem oficial do Coringa, embora não seja realmente cânone. Para quem não conhece, em A Piada Mortal, mostra como o Coringa, não lembro sequer se fala o nome dele em Piada Mortal, mostra como o Coringa era um comediante stand-up fracassado, que se viu obrigado a ir para o crime para conseguir sustentar a sua mulher. Ele é largado pela sua mulher, justamente por ter se envenenado para a vida de crime. Embora, fica bem claro. É um crônico, porque... O quadril deixa bem claro, ele não queria ser criminoso, ele se viu obrigado a fazer isso porque é uma situação de necessidade. A mulher dele não aceita isso e prefere sair fora. Alguém vem me corrigindo, não lembro se ela morre, se ela sai fora, enfim, ele perde a mulher e um roubo dá errado, ele cai numa bacia de produto químico e virou Coringa. Ah, eu vi essa história de que realmente era uma questão química que tinha transformado ele no Coringa, mas... É, porque isso também foi utilizado no Batman de 89, que eu não tenho certeza se foi feito antes ou depois da piada mortal. Eu tenho certeza que ele saiu depois da piada mortal, mas considerando o quanto tempo que demora para fazer um filme e o quanto tempo demora para fazer um gibi, é capaz que não tenha sido... Pode ou não ter sido uma... Talvez tenha descoberto durante o processo de roteiro, não sei. Talvez, mas a ideia de que o Coringa era um cara normal que caiu numa bacia de produto químico e ficou doido e risonho, não é completamente nova. Dito isso, também não é uma coisa que tornaria esse filme tão pérola, né? É, então, como eu estava dizendo, essa era, até agora, a origem mais aceita do Coringa. Que cai muito bem para quadrinhos, muito bem para animação, faz muito sentido assim no universo DC. No universo fantástico de coisas mágicas e homens que voam, faz sentido. O filme do Coringa, ele dá uma releitura, não é uma releitura, ele dá uma versão mais realista. Humana. É, exato. Eu falei para você, assim que a gente saiu do filme, que aquela condição neurológica que ele tem, não existe. Existe. Mas vamos falar da parte com spoilers. É, esse lado humano que é analisado no filme, isso tem tudo a ver com a questão do estudo de personagem que o Joaquim Phoenix cria. Sim. E também tem a ver com como situar o Coringa fora do universo DC. Sim. E isso que é legal. E sabe, esse estudo de personagem é o que me faz, por isso que eu comparo tanto com o De Niro, porque o filme, mano, eu saí do cinema, saí do cinema falando para ela, pô, isso foi Taxi Driver. Taxi Driver é um ótimo filme, um espetacular filme, é um estudo de personagem maravilhoso. Isso é Taxi Driver. E eu discordo. E aí eu fui ler mais reviews a respeito, para embasar aqui nossa análise, e eu não sou a única pessoa que está chamando esse filme de Taxi Driver 2019. Não, eu concordo que bebe muito dessa fonte. Sim. Aliás, o diretor expressamente esclareceu, o Tony Phillips, que ele queria, que ele se baseou em toda uma trajetória do Scorsese. Então ele pegou vários filmes do Martin Scorsese para fazer essa releitura. Não só a Taxi Driver, ele também pegou o Rei da Comédia como fonte, que também é com o De Niro. Sim. Aparentemente ele gosta muito do De Niro. Quem não gosta do De Niro atuando, né? É verdade. Posso entender se você não gosta do De Niro pessoalmente, se ele atropelou seu cachorro, deu um empurrão na fila do trem. Mas como ator, vale a Deus. O cara é... Então tem todo esse contexto, não é só Taxi Driver. Ele pegou muito desse histórico de filmes dos anos 70 barra 80 com essa visão de mundo meio pessimista, talvez. Eu acho que tem muito desse lado. Tanto que a própria construção do filme tem essa atmosfera, essa cenografia anos 70, 80. Sim. 80, 81. O quê? O filme se passa em 81. Sim, o filme se passa em 81, mas a atmosfera do filme é muito anos 70, mais do que 80. É verdade, eu acho que a atmosfera dos anos 80 é aquela coisa mais neon. Cyberpunk, o negócio mais... É, mas nem sabia o que eu ia dizer, como que chama... Overrun, que chama... Nossa, aquela coisa rosa e azul. Ah, sim, é... Colorida. Colorida resolve, colorida resolve. Deus do céu, quando eu trouxe que eu faço isso, daqui a um ano ainda vai ter gente no comentário falando. Sim. Bom, espetacular filme, estudo de personagem, leva uma... Você acha, você acha, sem entrar em detalhes, que o filme humanizou demais o Coringa? Não. Eu estou considerando que isso não é um spoiler, porque quando o filme estava para sair, quando saíram os primeiros festivais e tal, rolou um bafafá na mídia comum, tipo jornais, falando não porque o filme do Coringa, não sei se você sabe disso, literalmente jornais mostraram a preocupação de que o filme do Coringa banaliza demais a violência. E pudesse incentivar o comportamento. Incita, tanto que algumas cadeias de cinema, muitas cadeias de cinema nos Estados Unidos, criaram regras para o filme do Coringa. Foi proibido entrar com máscaras no cinema para o filme do Coringa. Foi proibido um cosplay para o filme do Coringa. Porque a galera estava realmente preocupada, porque o filme incita muita violência, e ele vai, normaliza a violência e vai incitar as pessoas a tomarem atitudes. E eu assisti o filme e fiquei, você está completamente maluco. De onde veio isso? Eu acho que eu sei de onde veio isso. Eu acho que ele tem potencial para incitar a violência em quem já tem essas condições neurológicas mais afinadas, alinhadas com a do Coringa, do personagem. Sabe, não necessariamente no mesmo nível, mas para alguém se identificar, você acha que não? Acho que não. Acho que não por causa da seguinte questão. Se você está falando, se você está correlacionando banalização de violência com incitação de violência, Ah, sim... Aí eu falo, você viu o Deadpool, meu amigo? É, verdade. Qualquer um dos dois Deadpools é muito mais violento do que o Coringa e banaliza muito mais. Eu acho que a brilhância do filme é justamente essa. Ele trata do tema da violência sem mostrar muita violência. Eu acho que ele trata o tema da violência de uma forma realista. E é isso que assusta. Porque a realidade da questão toca na pessoa. Exato. Quando você pega um Deadpool, quando você pega um Godzilla, que não é violência, é estatística. É um computador esmigalhando um milhão de outros computadorzinhos. E aí você olha e fica... Nossa, que vez da hora, é. O Coringa leva isso a um... Ele trata como coisa séria. Na vida real, as pessoas ficam assustadas quando alguém morre na frente delas. E elas reagem mal a ferimentos abertos. E a maioria dos filmes de ação, ignora isso. Na maioria dos filmes de ação, você... Alguém tem o nariz quebrado com um soco. E o sujeito levanta e continua... Não, cara. Não. Você tem o nariz quebrado com um soco. Você tá fora da luta, na real. Você vai demorar um pouco. Ou então, pega um filme de terror que o pessoal toma um tiro no braço e já cai morta. Saca? É. Vai para o outro extremo da coisa também. Exato, exato. O Coringa, ele trata... Trata isso bem. As pessoas reagem de maneira realista à violência. E elas têm uma reação realista a quando elas cometem as violências. Na maior parte do filme. E é por isso que eu acho que esse filme dá medo. É um medo. Não medo do tipo jump scare. Não é um medo do tipo não vou dormir essa noite. Mas é um medo do tipo caraca, e se isso fosse verdade? Eu acho muito correto dizer que o Coringa é um ótimo filme, mas ele não é um filme agradável de assistir. Não, não é. Ele não é palatável. Ele não desce fácil. Exatamente. Quando eu digo que ele é desagradável, não é que ele é ruim, que você fica, nossa, que negócio meio merda isso aí. Não, não. Ele é muito bom. Ele é muito bem feito. Mas você fica constantemente com aquele embrulho de tipo... Que sociedade terrível. É. É, exato, exato. Que mundo desagradável. Que pessoas horríveis. Como tudo é ruim. Fantástico. É, é, é. Eu particularmente gosto dessa vibe, vibe derrotista, o mundo é uma merda. Sim. Eu já falei pra quem quiser ouvir de Outer Ed Carbon, que eu gostei muito de tudo, exceto quando eles conseguiram... Reberter. É, eu muito não gostei do final, não é Coringa. Vamos não dar spoiler de outra série. É verdade. É. Mas eu gosto muito de filmes e séries, eu pessoalmente gosto muito de filmes e séries com esse tom deprê, que feel bad, sabe? Fuscas também. E videogames também. Sim. É, pois é. Sim. E eu só gosto de filmes bem feitos. Então, assim... Realmente, o Coringa é um filme... É, muito bem feito. E assim, não é de forma alguma um filme de quadrinhos. Esquece. Se você ignorar... Inclusive, eu postulo que se você ignorar completamente a existência do Batman, o filme melhora. Eu, inclusive, acho que isso foi uma estratégia brilhante pra atrair o público que não é fã de quadrinhos. Porque ele se torna um filme bom, um filme de boa compreensão pra que eles possam pra quem não conhece linguagem de quadrinhos, pra nem quem não conhece o Batman, que seja. Se você viveu numa caverna nos últimos 30 anos, você não conhece o Batman. O pior é que se você viveu nos últimos 30 anos, você ainda conhece o Batman. Você ainda conhece o Batman. Se você usa a voz, se a sua família tem uma longa tradição de viver em cavernas... Aí, talvez, você não conheça o Batman. Mas eu acho que isso facilita, inclusive, a linguagem pra ter contato com a equipe de eleição do Oscar. Sim, sim, concordo. Inclusive, o título ajuda muito. Simplesmente, Joker. O filme explica por que Joker e ele encaixa como qualquer outro título de drama. Como qualquer, as good as it gets, ou qualquer... Taxi driver. Pois é, exato. Eu acho que o paralelo também tá nesse título, inclusive. American Cycle. Pois é, é verdade. Ele remete muito a esses filmes que tem a personalidade psicopata. É. Bom. É o Coringa. E eu acho que o fato de o personagem não ter um background nos quadrinhos facilitou muito essa liberdade criativa. Sim. E aí, permitiu fazer uma construção coerente. O filme é muito coerente dentro do próprio enredo. Sim, é. E permitiu também gerar um precedente pra tentar entender como que isso tudo aconteceu sem fantasiar demais. É isso que é legal. É. Eu discordo de você porque o filme fantasia constantemente, mas ele faz isso de uma maneira realista e brilhante. Sim. Assim, eu não vou dizer que ela é identificável, que você se identifica com ela, mas você vê aquilo e você vê. Caraca, eu consigo claramente ver isso acontecendo na vida de alguém. E aí, quando você diz esse, de alguém que tem esse mesmo, é... Mesmos distúrbios neurológicos, mesmo background psiquiátrico, mesmo... Sim. Eu consigo claramente ver alguém. Não é aquela coisa de tipo, ah, não, porque ele alucina e ele... enxerga dragão cuspindo fogo. Não, 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 não. Isso, isso... Não é assim que alucinações funcionam no mundo real. A forma como... O filme mostra alucinações reais. É. E... E é isso que eu quero dizer, que não é uma fantasia, sabe? Eu consigo ver aquilo acontecendo na vida real. Sim. Por isso que é um drama tão brilhante pra mim. Sim, sim. É... Vamos partir com os spoilers? Vamos lá. Bom, ó, então como a gente falou, daqui adiante a gente vai começar a falar, a spoiler o filme. Se você não assistiu Coringa, eu fortemente recomendo que você pause o vídeo, vai no cinema, volta e dá o play. Não se preocupe com conta de luz, o computador não gasta tanto assim. Caso você continue aqui, e assim, eu já dei bastante dicas, é melhor você ir parando, velho. Então, ó, ó, daqui eu vou contar até três e não quero mais reclamação de tomar spoiler, hein? Ó, um, dois, três... Já. E o cara vira o Coringa no final. Já abri de spoiler. Já abri de spoiler, que é pra falar que o Arthur Fleck, no fim, ele vira o Coringa. Ok. Sou ruim. É isso aí, o título não denunciava isso em momento algum. Não. Aliás, eu só vou um começo. É... É legal que o filme é Coringa, mas o Coringa só chega no fim do filme. É. E isso é muito legal. Então, não, não chega só no final do filme. O Coringa aparece na metade pro filme. Na metade do final do filme. Não, a personalidade do Coringa aparece. O Coringa é enquanto epítome de tudo isso que tava acontecendo dentro do Arthur Fleck. Somente no fim do filme. Exato, exato. E é por isso que o filme tem uma cadência muito incrível. Ele vai crescendo em direção a isso. Sim, sim. O filme é uma história de origem. Sim. É unicamente uma história de origem. Ele conta como esse homem virou o Coringa. E ele faz isso muito bem. A Arthur Fleck, ele é, por falta de ter o melhor, um merda. Ele não tem amigos, ele não tem família, ele tem um emprego, um subemprego. Tem uma mãe que depende dele pra tudo. Ele é um egresso do sistema prisional. Ele já foi internado no hospital psiquiátrico. E ele saiu desse hospital psiquiátrico. Note que eu não estou dizendo que ele é um merda por nenhuma dessas coisas. Eu não estou dizendo que quem tem um emprego ruim é um merda ou quem mora com a mãe. Nada disso. É só dizer que aquele é um merda. Ele encara dessa forma. Ele absorve como eu sou um párea na sociedade. Eu sou um bosta. Ele funciona. Ele sobrevive, ele não vive. Exato. Ele não tem uma razão de ter um emprego porque ele tem que ter um emprego, cara. Ele vai no médico porque ele faz o acompanhamento psicossocial porque ele é obrigado a fazer isso. Ele tem um emprego porque ele é obrigado a fazer isso. Ele cuida da mãe porque ele sente a obrigação de fazer isso. Sim. Ele funciona muito na base da culpa, talvez. É. Eu acho que mais na base do automático. Automático. É, ele vai por inércia. E aos poucos as coisas vão se perdendo e isso vai afetando a identidade dele e quem ele é. Ele perde o emprego. Então ele não é mais um palhaço de aluguel. Ele falha desesperadamente no setup. Então ele é mais um comediante. A mãe dele morre, então ele não precisa mais cuidar dela. O programa social foi cortado, então ele não tem mais a obrigação de ir. E nem tratamento, né? Exato. O que também é um ponto importante, a remoção do tratamento. Porque, francamente, se tudo isso acontecesse e ele continuasse com o tratamento, eu acho que ele simplesmente se suicidaria. Sim, e não teríamos um coringa, sabe? É. Eu acho que foi sutil essa mensagem no filme que aquele foi o momento do turning point. Quando ele vira e fala, eu parei de tomar meus medicamentos. Isso pra mim é o turning point, o plot twist do rolê. Eu não diria o plot twist, mas é o ponto que realmente nasce o coringa. O coringa, sim. Por quê? A partir de quando... Enquanto ele tá medicado, enquanto ele tá sendo tratado, enquanto ele tá... O filme não fala por que ele foi internado no asilo psiquiátrico. Sim. Só fala que ele saiu do asilo, que desde que ele saiu do asilo, ele vem tomar dos seus médios e faz acompanhamento periódico com um assistente social e as coisas estão... Controlando, sob controle. É, não vou dizer que estão bem. Elas estão, a palavra dele, saem uma merda. Mas... Estão sob controle, assim. A vida dele não é uma vida, mas ele trabalha, ele... Ele é uma peça na grande máquina... Ele é uma gerenagem na grande máquina social. O que mostra também outro momento brilhante que é a referência a tempos modernos do filme. Sim. Sim, sim, é. Tempos modernos eu... Bom, eu não tenho necessidade de a gente entrar muito no detalhe do que acontece. Vocês viram o filme. Vocês assistiram o filme. É, nossa, eu não tinha pensado em tempos modernos como uma referência. Ele é apenas uma enganagem na grande sociedade. O momento que ele para de fazer o equipamento, que ele para de tomar os remédios, é quando ele percebe tal qual o comediante em Watchmen, que não tem porquê se desesperar com tudo isso. É tudo uma grande piada. Sim. Ora essa. Uma piada contra ele, né? Não, tudo é uma piada. Inclusive ele. Não tem porquê se desesperar. Não tem porquê achar ruim. Não tem porquê achar bom. É tudo uma piada. Dá risada e dane-se. Arthur Fleck era um palhaço de aluguel que cuidava da mãe. A mãe morreu e o emprego de palhaço demitiu ele. O que é Arthur Fleck? Uma piada. Ele não se enxerga como uma pessoa, ele não se enxerga como... Alguém relevante para o mundo ou para... Diabos, até digo mais. Arthur Fleck era amado. Era. Arthur Fleck era amado por causa do seu delírio, por causa das suas alucinações. Mas ele era amado. Na cabeça do Arthur Fleck, a sua vizinha, ela, a sua companheira, que o ajudava e acompanhou durante todo o amor com sua mãe. Até o momento em que fica bem claro para o Arthur Fleck, após perder o emprego, após perder a mãe, quando ele vai buscar consolo na casa da vizinha, que cai a ficha que aquilo era tudo um delírio da cabeça dele. Isso nunca existiu, Arthur Fleck. Arthur Fleck, o que você... Arthur Fleck, você acha que alguém vai te amar, Arthur? Que negócio é esse? O pior é que eu digo que ele era amado antes. Eu acho que a equipe de palhaços que trabalhava com ele gostava dele. Ele podia ter amigos lá. Ele escolheu não criar esse vínculo. E é legal que o filme conta a história sob o ponto de vista dele. Então mostra a derrocada do ser humano a partir do próprio ser humano que está sendo posto em questão, em evidência. O que inclusive é o que eu acho que é a grande diferença entre... O ponto comum entre esse filme Taxi Driver e Psicopata Americano. O Taxi Driver conta do ponto de vista do Travis Bickle, Psicopata Americano conta do ponto de vista do terceiro que está assistindo. e ambos são histórias do maluco se desenvolver na sociedade, tal qual Coringa. Se você para e analisa da ótica das pessoas que conheciam o Arthur, cara, de verdade, os amigos foram na casa dele porque, cara, a mãe dele morreu. Em termos, um dos amigos foi mesmo babaca. Não merecia morrer? Não merecia, mas que foi babaca foi. Não sei. Qual ritmo estiver errado? Eu posso estar lembrando errado. Eu lembro que ele falou, a polícia veio conversar comigo e o Arthur matou ele. Não, ele entrou em detalhes, falou, é, então, a proposta, você não falou nada que a arma era minha, não, né, você não falou nada que dinha de mim. Então, fui eu que ouvi errado. Esse cara foi um babaca desde o começo. Não, esse cara era babaca desde o princípio. E eu acho que foi... Mas o outro, o Chris que se chamava o anão, é isso? Não. Era uma coisa com um I. É? Enfim. O anão, o próprio Coringa, o próprio Arthur fala isso. Não, você sempre foi legal comigo. Você foi bom comigo. Sim. Vai lá. E eu acho que a construção do Coringa já começa quando esse outro babaca pega e dá uma arma pra ele. Não. Eu acho que nesse momento ele era apenas um homem assustado. Concordo, mas quem... Quem simplesmente vir e falar, ó, toma uma arma aí pra você? Isso não sequer parece estranho. Pra mim parece. É porque você não vive em um... É importante, então, por isso que é importante contextualizar. Bom, ele tinha apanhado enquanto palhaço de um bando de carantos. Ele apanhou só por estar trabalhando. Ele tá trabalhando na rua e tomou uma surra de um bando moleque. Sim, tipo, rá, 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 você é um palhaço. É, então vai mexer de porrada. Aí o cara falou, cara, deixa isso acontecer, toma aqui esse 3 oitão e se defende. É importante você ter ciência que naquela época, nos anos 80, Estados Unidos, você entrava na loja com 50 dólares e saia com 38. Isso é verdade. Não tem período de espera. E os 12 ficavam de troco. É. Isso. Entendi. Porque não tinha período de espera, não tinha registro, você deixava o nome, é verdade, registraram o que você comprou, mas não tinha. Não tinha nenhum controle, é verdade. O contexto histórico faz diferença, eu não tinha pensado nisso. Então, porque uma coisa que acontece aqui, eu já vi acontecer, é alguém que apoiou ou uma amiga que foi, que sofreu uma situação e alguém dá uma lata de espelho de pimenta. Ou um teaser. Exatamente, um taser. Um taser. Exato. Então, não é uma coisa tão... Surreal. Tão surreal assim. Mesmo que, olha só, quando o Arthur apanha daqueles garotos de Wall Street, ele se defendeu. A princípio, ele se defendeu, ele esperou, ele começou a apanhar, ele tava apanhando, ele ia... Ele atirou no cara que tava chutando a cara dele. Aí ele atirou no outro, tava batendo nele. Aí quando o outro começa a fugir e ele vai atrás... Aí já tá mudando a perspectiva. É excesso de legítima defesa, como chama isso? É, é excesso de legítima defesa. Isso daí é o excesso do que justifica, é a desproporção entre a reação e a ação. Mas... A medida que o Corina se desenvolve, olha que interessante a diferença. O Arthur se sentiu mal. Se sentia mal em pensar em cometer o assassinato. Ele deixou, ele esperou até o último momento pra cometer o assassinato. Mas quando ele percebe que isso não incomoda ele... Aí que ele acorda pra virar o Coringa. Olha que interessante. A gente acabou de falar que se ele não tivesse parado o tratamento, ele provavelmente teria se suicidado. Sim. Com a ruína de sua vida. Ele planejava se suicidar. Sim, ele faz referência a isso em vários momentos. E claramente, todo o plano dele era se suicidar. Mas à medida que a sua condição vai piorando... E ele vai acordando pra esse lado que a violência não faz mal pra ele. E de repente ele para de tomar medicamentos. E aí ele percebe... Não tem por que eu acabar com a minha vida. Sim. Eu posso só acabar com a de todo mundo. Que me incomoda. É. Basicamente. Mas todo mundo incomoda ele. A sociedade incomoda ele. Inclusive foi por isso que ele acabou matando a própria mãe. Pois é. Porque aí ele descobre toda a origem dele que não é nada do que a mãe contava. Quando ele resolve peitar o... Sim, sim. O Thomas Wayne. Não o Thomas Wayne, o Thomas Wayne eu acho que ele ainda estava discutindo. Quando ele pega os registros do Asilo Arcaum. Mas quem conta isso pra ele é o Thomas Wayne. Não, o Thomas Wayne conta, mas ele não acredita. Sim, sim. Sim, aí ele vai atrás. É. E quando ele pega e vê os documentos em mãos, ele fala... Isso é indiscutível. Sim. Fala um pouco sobre a condição do Coringa. Que eu até falei de... A gente pode estar misturando, porque o Coringa tem mais de uma condição psiquiátrica. Uma das quais não é... A Neurológica não é de alguma relação com violência. Que é a plasticidade labial. É... Vocal? Não, é labilidade... Labilidade motora? O que é? A risada descontrolada. Isso acontece com a condição neurológica. Isso é uma condição neurológica real causada por dano cerebral físico ou AVC, o que também é dano cerebral físico. É por dano cerebral físico? É. Então será que não foi a mãe dele que causou isso nele? O namorado não foi. O namorado é. É. Porque quando mostra que ele foi abusado, me fez pensar nisso. Mas claramente, claramente. Na hora quando falou... Porque mesmo achando que era falso, na hora quando ele mostra o cartão, o cartãozinho dele fala que essa é a condição causada por trauma cerebral. Eu não lembrava disso. E aí quando falou que o namorado só cava a cabeça dele, aí eu falo... Então ele não nasceu assim. Não, ele não nasceu, não é uma coisa que nasceu assim. Isso é causado por trauma físico. E isso é uma coisa que existe. A pessoa ou ri ou chora, independente do que está acontecendo, por minuto de desafio, e ela não consegue parar nem para falar. Sim. E não é aquela risada sincera. Não é que nem, sei lá, eu acho que... Não, é uma risada mecânica. E isso eu achei muito bom na atuação do Joaquim Phoenix, que ele fez uma risada mecânica e ele pegava a garganta porque aquela risada estava doendo e como se fosse uma tosse. Porque não é uma gargalhada, ele não está feliz dando risada. Ele queria parar aquilo, ele não queria que as pessoas percebessem que aquela risada fosse sincera. Pois é. E ele se forçava a contrair aquilo. Pois é. Eu acho que enquanto Arthur Fleck, ele tentou se encaixar na sociedade. Ele tentou, ele tentou. E é por isso que a sociedade horrível não permite que ele faça isso. Na cabeça dele. Sim. Porque eu acho que... A gente tem essa discussão saindo do cinema. É aquilo que eu falei, eu não acho que a sociedade criou o Coringa. Eu acho que a sociedade deu o caminho que ele precisava para criar o Coringa, sabe? O que é a grande linha. Eu consigo ver, eu consigo ver muita gente, muito babaca, se identificando com o filme e dizendo, é isso, eu sou o Arthur Fleck de minha vida, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não tenho nenhuma oportunidade, minha vida é uma merda. Não, seu imbecil, você não entendeu o filme se você sente isso. O Arthur Fleck, ele não é um coitadinho. O Arthur Fleck, ele teve as oportunidades. O Arthur Fleck, ele teve tratamento, ele tinha amigos, ele tinha uma casa, ele tinha um emprego. Coisas aconteceram e deram errado e o Arthur Fleck, por ser um completo maluco, interpretou isso como a minha vida não tem solução, não tem o que fazer, só o que resta de fazer é matar todo mundo. Então, não é assim que pessoas pensam, cara, não é assim que a vida funciona. Dito isso, também tem que pensar o sistema de saúde norte-americano, porque por mais que se passe em Gotham, aquilo pra mim é Nova York e do Cabo Arrado. Sim, sim é. É, eu sei que Gotham se inspirou em Nova York, mas em momento algum você precisa lembrar que aquilo é Gotham. Sim. Isso também é outra coisa brilhante do filme pra mim. Sim. E o sistema de saúde, Estados Unidos, anos 80, depois que cortaram o tratamento, o que mais que ele podia fazer pra continuar na linha, sabe? Ah, e vai aquela coisa, ele não teria condições de comprar os remédios pra se manter funcional. E sem os remédios, vimos o que vimos, né? Mas aí entra a parte de ser psicopata, louco, doido, biruta. Querer comer a tia do Batman. Mais louco que a capa do Batman. Exatamente. Mais louco que o Batman no Carnaval de Gotham City. Isso aí. Existem sim pessoas comprometidas, incapazes de viver em sociedade que dependem de remédios pra conseguir ver que o mundo não é tão terrivelmente inaceitável assim. Mas elas são exceções. E geralmente essas pessoas no mundo real, elas ficam amarradas num quarto branco e acolchoado. Não, não chega... Não coloca dessa forma. É verdade, acolchoado é exagero. Que horror. Não... Você já visitou um hospital psiquiátrico? Não, mas eu acho que a coisa é feia e precária. Não, a coisa é feia e precária. É. É... Que também não é uma vida muito... Não, 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 não é nada mais. A coisa é a seguinte. Romantizar doente mental não dá muito certo não, cara. Apesar de toda a luta antimanicomial, existem situações que, tipo, não tem o que fazer. Sim. E as que tem o que fazer, a pessoa vai viver em sociedade medicada. Bril. Resolve. Eu não acho que o Arthur Flex tinha condições de viver em sociedade. Concordo. E eu não acho que foi a sociedade que se pôs contra ele. É que ele não estava em condições de viver naquela sociedade. Pra usar o termo, ele apresenta um risco para si e para os outros. Sim. Sim. Basicamente. Pois é. E o fato de a mãe incentivar não ajudava, né? A mãe dele é outra, completamente. Meu Deus do céu. Além da condição neurológica, que isso não tem nada a ver com a violência dele, o Arthur, ele era completamente delirante. Sim. Eu não sei se ele era delirante ou alucinado. A diferença é, delírio é você interpretar erroneamente as informações que são reais. A alucinação é você criar, você enxergar, você ter... Ter, enxergar, ouvir ou cheirar coisas que não existem ali realmente. Eu não sei o quanto aquelas alucinações da vizinha dando bola pra ele são de fato alucinações ou são um recurso de roteiro pra mostrar o que ele tá pensando. Não dá pra ter as duas condições ao mesmo tempo? Não dá pra ter as duas condições ao mesmo tempo? Delirio e alucinação? Olha, eu não vou dizer que não dá, porque... Tudo é possível. E temos seis bilhões de pessoas, é muita combinação rolando. Mas não é comum. Eu achei que dava pra ter, que era viável assim. Não, é viável, mas é um negócio, tipo, coitado desse cara. É tipo você ter... Bom, não era esse o ponto do Coringa? É tipo você ter... É muito defeito do mesmo órgão, sabe? São áreas separadas, mas muito próximas do cérebro. E não era esse o ponto do Coringa? Não, porque eu acho que se fosse andando assim, se a gente ia pifar... É bom, é, esse é o ponto do Coringa. Esse é o ponto do Coringa. Esse é o ponto do Coringa. É. E eu acho que isso também contribui pra brilhante do filme. Talvez seja isso, talvez seja aquele um milésimo de por cento que combina tudo. Não é tão absolutamente raro assim também, não tô dizendo que é algo que não existe, só que é raro. Sim. Mas eu acho que o delírio é muito mais gritante que a alucinação. E é por isso que é o que eu digo. A alucinação tá mostrando e alucinando o amor da vizinha. E mostro ele alucinando... Por exemplo, quando eu mostro ele se vendo no programa do Murray, eu não acho que ele é uma alucinação. Eu acho que aquilo é um devaneio dele. Sim, sim. Ele se imagina, nossa, vai ser tão bom se acontecer esse. É, isso eu não acho que é a alucinação, isso eu acho que é a projeção de alguém que quer chegar no topo. Mas o delírio é claro e constante. Sim. Claro e constante. Ele se sente... Olha, essa noção de que a sociedade tá contra mim. Sim. A noção de que todos estão contra mim. Todos me odeiam. Isso. Eu não pertenço a esse mundo e... Ah, isso que estão fazendo, estão fazendo pra me provocar. É. É. Exatamente. Nossa, é só porque é comigo. É proposital, sabe? Não, mas o Thomas Wayne tá mentindo pra mim, porque ele, na verdade, é meu pai, mas ele não quer aceitar isso. Não quer aceitar, é. E, sei lá, por outro lado também, é... Não ajuda nada ele ter, de fato, sido ridicularizado enquanto ele mesmo. Essa parte pareceu real. Sim. A questão dele aparecer no programa do Murray, é... Sendo, ah, olha esse comediante que se acha engraçado, ha, ha, ha. E, tipo, ser comediante era o sonho da vida dele, cara. Aham. Então, aquilo foi o que faltava, foi a última gota do copo d'água pro estopim, pra ele ser o Coringa. Pois é. Pois é. É isso que doeu, sabe? Eu acho que dá pra você ter compaixão do Coringa nesse filme. O que é exatamente o problema, não é? Sim. É você estar humanizando e pedindo compaixão pra o que a gente sabe que é um absoluto psicopata inveterado com orgulho dos crimes que comete. Esse tipo de coisa que me faz pensar que o filme fica melhor se você esquece do Batman. Esse é tipo, porque, porque, quando você, se você acompanhou o Coringa nos últimos 70 anos, você fala... Você tem bastante idade. Em primeiro lugar, sim. E você fala, não, pô, o filme tá passando um pano nervoso, cara. Isso não justifica todos os orgulhos que esse cara fez. É verdade, é verdade. Se você acompanha o Batman, você fala, pô, como assim o Coringa há uns 30 anos mais velho que o Batman? Não faz sentido, os caras saem na trocação de porrada, não tem o menor cabimento. Se você acompanha o Batman, se você acompanha o Batman, aparece um monte de plot hole, buraquinho, menorzinho, que não estraga a história. Eu ia falar isso. Mesmo que você acompanhe o Batman, isso não tira o brilhantismo do filme, a brilhança do filme. Você consegue aproveitar o filme, mas você tem que passar por cima de muita coisa. Mas se você trata esse filme como um filme do Batman, você fica... Não, cara, isso não cabe, não encaixa. Mas é por isso também que o estúdio, a Warner e a DC relutaram tanto em abraçar o projeto. Porque pra eles era muito assim, tipo, tá, mas isso tá deslocado do universo Batman. Eu quero associar a figura da DC com uma coisa de violência tão explícita, sabe? É. E, sei lá, eu acho que é por aí. Você consegue aproveitar o filme independentemente do Batman. Eu acho que, não só independentemente do Batman, eu ainda acho que você aproveita melhor o filme ignorando o Batman. Não é um filme de quadrinhos como tivemos até hoje. Tem um pedaço que remete à história do Batman. O fim do filme remete. Então, os últimos 10, 5 minutos do filme, que vira filme de super-herói, que é quando o Corina realmente surge. Cara, aquela parada da ambulância acertar o carro que ele tá de boca, no lugar que ele tá, e ele acorda por conta própria. Bicho, a ambulância acertou o lado do carro que ele estava. E matou os dois policiais. Inclusive, o que tava do lado oposto do carro. E ele, sem cinto. Saiu de boa. 5 minutos depois, ele levanta. Cara, depois de uma porrada daquela, não é um incentivo popular que vai fazer você se levantar. Talvez, talvez, uma injeção desse tamanho de adesalina, direto no coração, cause um espasmo. Um espasmo. É. Levantar e... Não. Mas aí, aí entra a questão da TC, considerando que ele é um vilão do Batman, não faz sentido. Foi esse final que ele vira, e realmente, ele vira... Um super-herói pra... Um super-vilão. É, um super-vilão. Um super-herói pros páreas. Que aí é o super-vilão. O que pega aquela ideia do filme estar incentivando. Ele não é pra ser um super-herói pros páreas. Ele não é um super-herói. Mas ele se torna. Ele não é um super-herói. Na cabeça dele. Nem pra ele. Nem pra ele. Nem ele ser um super-herói. Ele sabe, ele tem plena ciência, que ele não quer ajudar ninguém. Ele quer tocar o puteiro. Então, só que as pessoas não veem isso a princípio. As pessoas que estão sendo marginalizadas... Ah, inspiradas por ele. Olham isso como... Pois eu não vejo isso como o apelo popular das pessoas amando ele. Sabe o que eu vejo isso? A criação da gangue do Coringa. Ah, eu não tinha pensado nisso. Você não tinha... Por isso, olha só. Por isso que é um mundo de gente com uma ação de palhaço. Aí, você tá vinculando de volta a história do Batman. Que sempre... Nossa, o Coringa sempre tem um monte de capanga. Ele sempre arruma um monte de capanga. Os caras vestidos de palhaço. Como ele sabe que ele consegue isso? Isso explica. Tá aí. Tá aí como ele consegue. Genial. É. Sim, é. Enquanto o lote de filme de quadrinhos, é genial. E essa mudança de... E é realmente uma mudança de ritmo. O filme foi todo um drama, 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 drama. E aí, explode. Até que... O que eu acho engraçado. Eu acho que o filme devia ter... Se o filme tivesse acabado, na hora que ele segura a câmera e tá conversando com a câmera, falando... Sabe que ele já matou o Murray e tá falando e pegando na câmera. E aí fica a tela branca. Se tivesse suberto os créditos ali, puta que pariu. Aquele filme teria sido um 10-10. Must watch again. Eu não acho que acabou mal. Dali em... Não, não acho que acabou mal. Mas dali em diante, o filme deu mais um drama e vira um filme de super-herói. Vira um filme de super-herói, mas não parte de mérito. Concordo. Ele precisava fazer esse link pra poder fazer sentido no universo dessa. A forma como o meu coração viu aquilo foi uma cena pós-créditos que passou hoje nos créditos. Pode ser. Pode ser. Porque se não fosse aquele trecho final, não seria Coringa. Não seria Batman. Exato. Se compara o filme. É, exato. Até que você se leva a dois. É, você podia chamar de ou comediante ou qualquer outra coisa. Não precisava chamar de Coringa. Mas daí a graça do nome Joker. Daí a graça do nome Joker. Porque é piadista. É. Que é como o Murray chama o Coringa. Que é ele que dá o nome. Exatamente. Então eu achei isso bem espetinho. Por isso que eu achei o título tão brilhante. É a forma, eles conseguem mostrar como surgiu. É muito sutil, é tudo muito sutil nesse filme. É isso que é lindo. Pois é. Você sutilmente mostra como a pessoa vai construindo esse lado negro. Sim. E sutilmente mostra o nome que ganha, ou a forma que abandona medicação, ou a forma que não sente nada em relação àquilo. Esse filme poderia ser, poderia não ser sobre o vilão do Batman, manter o nome e continuaria perfeito. Sim. Até o momento que ele pega a câmera e sacode. Sim, sim, sim. Dali pra frente vira um filme de super-herói. Isso não tá errado, isso não é um problema, não é um defeito, não é de mérito pro filme, mas muda o ritmo, muda a pegada, muda as expectativas, muda os efeitos especiais, muda tudo. Traz outra perspectiva pro filme. E é nesse momento que ele se aproxima do universo dos quadrinhos e faz a conexão mesmo. Eu acho isso bem saudável, na verdade. Sim, sim. Porque aí também tira um pouco desse lado extremamente real. Se acabasse naquele momento, aí seria mais assustador ainda. Aí talvez tivesse um potencial maior pra ser nocivo à sociedade, sabe? Eu acho que... Será? Eu acho. Bom, já hablamos muito. Sim. Espero que todos tenham gostado. Isis, antes que a gente encerre, algum último ponto que você queira levantar? Eu acho que vale a pena mencionar que não vai ter continuação, já foi anunciado pelo Todd Phillips e pelo Joaquin Phoenix. E o Joaquin Phoenix já anunciou também que não vai fazer o Coringa no filme do Robert Pattinson como Batman. Bom, ele já deixou bem claro que ele não quer... Desde o começo ele não queria repetir o papel. Ele quer projetos únicos. Parece... Razoável. Joaquin Phoenix tá de parabéns, Todd Phillips tá de parabéns. É engraçado quando você para e vê como o filme... É um filme low budget, cara. Sim, é. Eles conseguiram fazer o filme com 35 milhões, 55 milhões. Para filme de super-herói? Isso é nada. Giram 35 milhões para conseguir fazer o filme e aí ao fim com todos os patrocínios e etc, saiu por 55. E isso é tipo metade de Watchmen? Alguma coisa assim. É muito pouco, é muito pouco. Considando, até o momento que ele pega a câmera, dali para trás, os efeitos especiais é o tipo de coisa que dá para fazer no seu laptop, você que está assistindo no seu computador dá para fazer porque são muito, muito simples e... Você chegou a perceber? Sim, é. A placa do Asilo Arkham, a placa do Banco de Gotham e uma gota de sangue no rosto do Rock in Phoenix. É isso. O resto é efeito prático. É, tanto que isso foi também uma das causas para escolherem o Rock in Phoenix. O Todd Phillips já fez o... ajudou a fazer o roteiro pensando nele. Ele é um ator classe A de Hollywood que não pede um salário exorbitante. Então, assim, casou até nesse ponto. Pode ver que os atores que são secundários na história, tirando o Robert De Niro, nenhum deles é alguém que você vê e fala nossa, esse cara está cobrando 30 milhões para participar. E mesmo o De Niro, eu acho que o De Niro mais curtiu fazer um filme que é tão baseado em Taxi Driver e King of Comedy do que realmente... Eu também acho. Eu acho que ele gostou de fazer esse link na própria carreira, esse fechamento de ciclo da carreira, sabe? Mas vamos encerrar para esse vídeo não bater uma hora. Eu não faço ideia. Eu não sei porque não está passando a tela quanto tempo está... Ah, está no canto de cá. Está no canto de cá. 43 minutos. Não está tão ruim assim. Foi um filme muito bom. Recomendo. Inclusive para pais e professores, não precisa ser fã de quadrinhos. inclusive, ainda estou na opinião que ajuda se não for fã de quadrinhos. Sim. Não é um filme que fica ruim se você pensar em quadrinhos, mas fica melhor ainda se você não pensar. Só que você já crica por não estar tão assim no quadrinho. Não, eu disse, estou de quadrinhos. É. Espero que todos tenham se divertido. Se você curtiu, deixe seu joinha. Se não curtiu, deixe seu desjoinha. Comentários, correções, o nome daquele... Vaporwave. Bota Vaporwave nos comentários. O ano que saiu a piada mortal. Qualquer outra correção que saiu no outro ano, bota aqui embaixo. Comentários, opiniões, concorda, discorda, acho o Coringa um pália. Você está errado, mas bota o comentário aqui embaixo e a gente te explica o porquê. E se você gosta do tipo de trabalho que a gente faz, tem um link para a pães aqui na descrição. através dele vocês literalmente financiam. Eu vou dizer, eu estava tão decidido a não pagar para ver mais filmes da DC do cinema que eu peguei... A Isis pagou os ingressos, eu paguei a pipoca e eu usei o dinheiro da pães para pagar a pipoca. É... Aí a galera fala, não, mas... Nossa, é, mas pão duro pagou a pipoca. Mano, fucking pipoca e duas cocas 60 contas. Não tem... Não é pão durice, não. Se vocês querem ajudar a manter e continuar crescendo o canal, pergunte para a pães e se dê uma ajuda monetária para o canal e participa de alguns brindes, sorteios, prêmios e eu acabo de lembrar que eu esqueci, eu falei que ia fazer um sorteio no top 10 da semana passada e eu esqueci. Ups. Tenho que ver de fazer isso. Pessoal, espero ter se divertido. Até a próxima.